Vamos lá Não dá pra controlar o pensamento Nem ao menos dominar o sentimento Assim, tão de repente Difícil revelar esse momento Em apenas um instante o seu olhar Marcou em minha mente Não dá pra apagar De mim meu querer Não dá pra disfarçar Que há em mim você Às vezes esqueço de mim Quando penso em você O que será que fico assim? Tô querendo entender Só sei que me faz ver Ficar pensando em você Às vezes não sento de mim O que meu eu está em você Do Parará Parararararará 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 Não dá Não dá pra apagar De mim, meu querer Não dá pra disfarçar Que há em mim você Às vezes esqueço de mim Quando penso em você O que será que fico assim? Tô querendo entender Só sei que me faz bem Ficar pensando em você Às vezes me ausento de mim Porque meu eu está em você Às vezes esqueço de mim Quando penso em você O que será que fico assim? Tô querendo entender Só sei que me faz bem Ficar pensando em você Às vezes me ausento de mim O que meu eu está em você Ficar pensando em você Às vezes me ausento de mim